Olá a todos do canal Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, se inscreva, deixe seu like, aperta o sininho das notificações, também seus comentários que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo, quero agradecer aos novos inscritos que estão chegando no nosso canal, muito obrigado pelo carinho, que sejam todos e todas bem-vindos aqui no nosso canal Adriano Araújo, esse é o nome de sua cidade que eu vou mandar um alô, vou mandar um amor e carinho, tá certo? Bom galera, a gente vai falar sobre... Não sei como é que tá agora, como é que tá agora? Não sei como é que tá agora, como é que tá agora na internet? Tá boa? Viagem e a gente segue aí na torcida que vai dar tudo certo, vai ocorrer tudo bem, esse passeio, né? Que ele está namorando, ele está feliz, a dona dela está feliz, né? E que tem um bom passeio, né galera? Qual a sua opinião, né? Desse casal maravilhoso. Deixe nos comentários abaixo, também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, depois a gente volta trazendo mais vídeos. Olha aquele abraço, tamo junto e misturado.